Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, eu aqui mais uma vez trazendo para você esse vídeo inédito da coleção completa das moedas de Rui Barbosa. Vou mostrar no catálogo todas as suas quantidades de cunhagem e valores, vocês que têm suas moedas, tá? Então dá para ver todas elas, todo mundo consegue ver todos os valores e quantidade de cunhagem. E vou mostrar também as cédulas de Rui Barbosa. Inclusive tem uma que está aqui por baixo, uma cédula aqui com asterisco. É uma cédula que qualquer pessoa que pega uma cédula, ao invés de ter a letra que tem um asterisco, é bom guardar. São cédulas que valem mais do que as outras. São cédulas de reposição. Então eu já começo o vídeo falando sobre trazendo conhecimento para vocês. Essa moeda de 20 centavos do Rui Barbosa ela começou em 1948, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56. Aqui é uma sobrana que eu vou mostrar o anverso dela, como é que é a parte de trás, o anverso com a figura do Rui Barbosa. Antes queria agradecer a marca dos 132 mil inscritos e a gente está com uma caminhada aí para a marca de 140. Quero contar com todos vocês, todo mundo junto. A cada 10 mil inscritos faço aquela brincadeira dos brindes. Né? Dessa vez dos 130 já foi. Já chegou para quase tudo, só falta um lá de Pará dos Emeraldino. Aqui já estou preparando outros, já. Já tem seis, sete de moedas internacionais. Tem uma cartela que vem lá do amigo André Vitor. Aí eu queria fazer três joguinhos com moedas aqui do Brasil. Se alguém tiver alguma coisa sobrando aí, que não for fazer falta, manda para a gente aí, tá? Vou deixar na caixa postal, na descrição. Tudo que vier é bem recebido. Vamos começar com as moedas aqui. Eu vou mostrar de início uma moeda de 1948, retacionada ou retorcida ao boné. Cada um chama de um jeito. Moeda valiosa aí do Rui Barbosa. Vale entre 100 e 200 reais. Aqui nesse catálogo, preste atenção que cada catálogo mostra mais uma coisa. Esse aqui mostra a quantidade de cunhas. No outro não vai mostrar. Então vocês anotem, quem tiver suas moedas. Aqui está a quantidade de cunhagem. Alguns valores também. A de 49 está mostrando data dupla. 180, 250 e 300 reais, tá? Aqui a de 51 e 52 vale mais, mais baixa cunhagem. Aqui a de 53, 54 e 56. Ok? A de 56 também, ó. Baixa cunhagem vale um pouquinho mais, 10, 20 e 30. Então vou botar mais. Claro que vocês veem a quantidade de cunhagem aqui, ó. Vocês já anotarem. De 48 a 52, aqui a quantidade de cunhagem. E aqui de 53 a 56, certo? Esse catálogo aqui não mostra a quantidade de cunhagem, mas ele é mais recente, tá? Os valores aqui, de 48 também mais caro um pouquinho, vai até 60 reais. Tem a de 51. Quem tiver a moeda de 51, presta bem atenção, que ela teve reverso invertido, vale 120, 200 e 300. A de 54, tá? Ela teve reverso horizontal e saiu a moeda também sem estrela. Aumenta os seus valores. Ok, pessoal? Tá tudo sobre as moedinhas aí do Rui Barbosa. Nenhum valor extravagante pra essa moeda. Então a de 54, muitas saíram sem a estrelinha aqui. Essa aqui saiu fraquinha, mas saiu. Então não, a minha não vale. Tá? Tem que estar totalmente lisinha, mas não é raspada, não. É totalmente lisa, né? Com o erro da de fabricação. Então falei das moedinhas do Rui Barbosa, então vamos pra... Aqui tem uma cédula com asterisco. Vou falar sobre essa cédula, não vou tirar as moedas e vamos lá pra coleção do Rui Barbosa das cédulas. Então eu vou começar pela cédula de reposição. Então eu vou mostrar aqui, certo? O valor aqui, flor de estampa. A normal vale 25, tá? E o asterisco vale 50 aqui, ó. 0506, item de reposição com asterisco, tá? Soberba vale 10, aqui vale 20, aqui vale 25, vale sempre o dobro. Mas é verdade que a primeira cédula, 10 mil cruzeiros, surgiu em 1984, tá? Vou mostrar os valores delas aqui. Aqui, ó. 1984, então aqui tá os valores. Tem cédula aqui valendo aí 500 reais, mas aqui, ó. Cédula de reposição, ok? As normais, ó, vale 10, 30, 100, aqui 15, 40, 120. Essa de reposição com asterisco, ó. Asterisco, a cédula 005, 80, 200 até 500 reais. Aí, em 86, ela foi reaproveitada, recebeu carimbo, tá? Tá? 10 cruzados. Ela já mostrou os valores dela aqui, onde tem essa de asterisco. Aí, em 86, já no final do ano, ela perdeu aqueles 10 mil, perdeu zero, perdeu carimbo, passou até a cédula de 10 cruzados, onde tem uma aqui variosa, a 553. Cédula 500, ela tem um módulo maior, ó lá, 180A. Série dela, 0553, vale 120 MBC, 250 Soberba e até 1.200 uma flor de estampa, certo? Cédula escrita 10 cruzados. Isso aqui. Cédula totalmente assim, ó, 10 cruzados, mas tem que ser flor de estampa, ok? Fica aí a dica também, pra quem gosta de trabalhar com vendas, você pode fazer um kit aí, uma cartela, com as cédulas e moedas do Rui Barbosa, ficaria sensacional. Obrigado a todos pela atenção dispensada. Não se esqueça das cédulas que vocês encontraram que tiver aqui, ó, esse símbolo aqui, o asterisco. Guarde essa cédula, confira que são cédulas bem mais valiosas do que as normais. Então, fechando o vídeo, fiquem todos com Deus. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo, pessoal. Moedas e cédulas do grande Rui Barbosa, o grande Águia de Aia, sabem por que ele foi considerado o Águia de Aia? Tenho a biografia dele completa em outros vídeos aí, só dá uma olhada. O grande baiano Rui Barbosa.